Quatro homens presos e um casal detido para investigação, além de uma grande quantidade de drogas apreendida. Este foi o resultado da ação dos policiais da DEPRE e do GPE. As prisões se deram aqui na Avenida Maranhão e também no bairro Acarap, ambos aqui na zona norte da capital. As ações dos policiais visavam justamente três alvos, um bar e duas residências. No momento em que os policiais chegaram para fazer as prisões, eles notaram a presença também do tráfico de drogas. Elementos comprando no momento em que a equipe estava chegando de policiais. Um dos veículos utilizados foi esse aqui, foi apreendido. Com ele tinha dois homens que tinham acabado de comprar droga e outro veículo também envolvido foi apreendido. Ao todo, quatro homens que estavam envolvidos com toda essa droga e também com dinheiro, além de arma de fogo. A equipe pegou todos em flagrante. Quando a gente foi dar o cumprimento aos mandados, a gente observou que o alvo fez uma entrega de vários tabletes para um carro. Aí uma equipe saiu e outra ficou na residência. Fez a abordagem ao veículo e verificou que eram vários tabletes de droga. Aí a gente foi visualizar a residência e pelo gradeado a gente já visualizou vários tabletes dentro da casa e uma balança grande de precisão. Maconha em grande quantidade, além de produtos utilizados para refinar cocaína, dinheiro, todo oriundo da boca de fumo, além de uma arma de fogo que estava com os traficantes. Cerca de 13 quilos de entorpecente entre maconha, material de mistura, arma e dois tipos de munição. Toda a ação do tráfico já estava sendo monitorada pelas equipes de investigação, até a venda e a compra das drogas. Os policiais agiram no momento em que o tráfico estava sendo realizado. Iniciou com a abordagem no HB20, na Avenida Maranhão, onde duas pessoas foram presas em flagrante e uma quantidade expressiva de entorpecente foi encontrada dentro do carro. Logo em seguida fomos para casa, que revendeu esse entorpecente. E lá encontramos a maior parte da maconha que foi apreendida. E também encontramos um outro indivíduo com uma arma de fogo, um indivíduo que é quanto mais violador da lei, já tinha sido preso em flagrante em 2015. E nessa residência também encontramos balanço de precisão, uma operação exitosa que foi feita em conjunto com a entorpecente.